Fala aí galera, aqui quem fala Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Total Warhammer com os Homens Fera, e vamos lá, né, continuar nossa ferocidade e nossos ataques aqui, tá, dá pra pegar aqueles bichinhos ali, ah, hum, então chega aqui bem perto, oh, sei o que, cara, então upa aí, né, um pouco mais de ataque corpo a corpo pra quem tá perto do C, e aqui alguém upou, ninguém, maravilha, emboscada, mais uma vez, dessa vez não tem tanques nem nada, vai ser muito mais fácil, apesar da gente ter, Sofrido um pouco de dano, isso não será um problema Começando a nossa batalha, cara, vai ser a mesma coisa, na moral, tipo, tá, tem bichão ali, então a gente bota os mais porradeiro, é, bota, ah, deixa eu ver, quente e grande, né, tá, dá pra fazer um pouquinho de diferença, faz assim os porradeirão, aí eu boto os menos porradeiro aqui, apesar de que, né, hum, É, esses aqui não são cavaleiros lutador, né, fodão e tal, esses aí são cavaleirinho de baixo, tá, então eu vou deixar os, os fodão aqui, botar um, fodão aqui, eu boto outros, três, aí, aqui atrás, né, pra ver, e aqui, né, contra os carinhas de lança, eu vou botar os, aí faltaria, né, os caras mais fortes aí que a gente tem, Ah, vamos botar então mais uns carinha aqui atrás, pode vir junto, você, é, você também vem aqui no meio da zoeira? Eu até aproveito e boto esses caras aqui, é a coisa, pega todo mundo que luta no corpo a corpo, tira os arqueiros, tira esse, tira esse, grupo 1, é, nem precisa fazer nada, vai, Todo mundo aí dando aquele charge maroto, ó, os caras fugindo, pegou, 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 falando isso, cadê o meu cavaleiro? Ah, o cavaleiro vem aqui, ó, porque provavelmente vai ter gente fugindo ali, a gente vai ter que pegar eles, ó, já acabou a zoeira aqui, nossa, aí a gente vai vir aqui por trás, Ah, o que mais a gente vai fazer? A gente podia também invocar um segura aqui, e outro aqui, né, só por, porque, porque sim, Ah, faz ali, ó, certo, descendo, cacete, é em todo mundo, aliás, aliás, mas tá corpo a corpo, pra vocês estarem lutando contra os heróis, né, Quero que vocês acabem com eles, de um jeito ou de outro, bum, agora vai, agora vai bater, ferozmente, Meu herói aqui, vai lá no janeiro dos caras, tá, sabia que os caras iam fugir ali, Tá, você continua pegando aqui, deixa os cavalos irem para lá, Tá matando aqui os heróis, beleza, nossa, todo mundo já fugiu, né, Ixi, todo mundo mesmo, tá, Ahm, e aí, o que eu faço com esses caras, tá com a pedra ali, ó, lá no canto, Beleza, Beleza, Vem com tudo aqui mesmo, pode, pode vir mesmo, Tá, Geral já, né, desistiu da vida, literalmente, Esse cara aqui, não sei se ele vai durar não, viu, Posso fazer alguma coisa? Bônus de vestida e tal, Tá meio que batendo aí, deu uma chifrada, A gente ainda está aí, Vai lá, vai lá, Vai lá, vai lá, BOOM, O senhor morreu. Ok, Vitória incontestável! Uma graninha interessante, Daria para pegar ainda mais, mas vamos recuperar, né, porque a gente está no meio de altas, 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 Altas tretas. Liberança, serenidade, Belová, Um monte de coisa, Depois a gente vê isso aí, Não, não, mas o que é que não é que a gente vai fazer! Onde está a morte? Onde está a morte? Não, não está pra ir mais! Não, não está pra ir mais! Não, não está pra ir mais! É um monte de gente que viria junto, é isso? Eu não gostei! Não fui muito fã, apesar de que dá pra gente usar o posicionamento fora! É... Força de muralha... Mas espera aí, eles estão vindo de fora? Então a gente pode pegar eles de fora e depois ir pra cima do muro, é isso? Hum, seria interessante Vamos ver como vai ser essa zoeira Vamos lá Ah, eles vêm de ideia Zoado pra caramba, né? Zoadas Tá, né? Muito, muito zoado Eles terem vindo assim, dessa forma Mas não tem muito o que fazer, né? Eles vão vir por ali, então vão vir por aqui Pra dar uma distância e a gente começar a invadir com tudo Linha de frente Touros com escudo Linha de trás Touros sem escudo Aqui a gente deixou a infantaria Pra não levar muita porrada dessas torres mardita Nosso mago Nosso herói E um monte de arqueiro Que eles vão ficar atirando lá o jogo inteiro Certo? Faltou quem aqui? Faltam esses caras aqui que não são muito úteis, né? Eles estão aí pra encher linguiça Ah, tá bom Vamos lá, então Aliás, eu posso botar todo mundo pra bater no portão Não é porque não? Vai lá Segura Nossos arqueiros também vêm aqui E nossa infantaria aqui, ó Montadora de Muralha Vem todo mundo assim, né? Vai subindo aí pra tudo Quanto é canto Segura Que ele é canto Que ele é canto Então você vai pra lá Não vai ninguém pra cá E o Segura Atira bem aqui, ó 4% Que maravilha Realmente Realmente a gente precisa de Seja com weapons melhores Eles são interessantes, né? Pra dar um dano e tal Sei lá, mas Pra destruir o portão Não sei se eu fui muito Portão não Muralha e tal Não sei se eu sou fã dele não, viu? Aqui, ó Bem, bem ruimzinho Bem fraquinho Tá, então Segura Atira ali mesmo Que não vai dar futuro Isso aí que você tá querendo fazer Tá, você pode voltar E tentar fazer ali Direitinho Flecha pra todo lado Nossa, tão morrendo aqui Na flechada É, eles não tem escudo, né? Então apesar de tá Com as muralhas aqui na frente Eles tão levando um dano Ferrado Tá, tá vindo uns Morteiros chatos Olha lá Outro Segura Pra cá Os caras tão montando já As muralhas Vai, cara Sobe logo Fala não E aí, já quebrou? Já Então vem com tudo aí Sim, eles são antigrandes Mas, né? Ó, pega ali o O líder dos caras Tá Vem ajudar É, a galera ali Tá peidando já Tá vazando Eu não sei se eles vão aguentar isso aqui não Viu, na moral Tá, os grandão ali Já, né? Pra cá Vocês aqui, ó Continuem lutando aí Com nossos amigos Aliás, pega um grupo aqui, ó Dá uma charge aqui do lado Seria interessante Apesar de que não Não sei Já tá meio que Destroçador, né? Debulhador ali Tá, pegamos essa muralha Pegar aquela Pegamos esta muralha também Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Já tá subindo Vai pra lá também Tá E aqui Estão descendo O Kassetovski Todos os heróis Eu gostaria de ver vocês aqui O genelo dos caras Não tá resistindo Vai, o que você tá fazendo, cara? Vocês estão vindo aqui Pra dar um charge Sempre a vantagem Liberdade Obrigados Junte-os Patie Pai Volstado Não Dosilty Não Um Filho Não Pier Nota popularity No Tua Volstado Segure Corante! Pronto! Não vamos conseguir isso! Pronto! Perdejournal, op! Eu vou cair meu. Não, tá certo! Esmantarela! Angores... Eu vou cair meu! É assim que eu vou cair meu. Os arqueiros. Vamos lá direto para o centro da cidade. Tem um herói aqui também, né? Vou mandar meu fodão aqui, não tá? Falando nisso, vocês estão aqui de boa. Vem aqui, cara. Ajuda aí o carniceiro lá, o policeiro. Isso, vai, 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 Ritu. Sem medo, sem medo de ser feliz. E também, sem medo, tá, hein? É, essas flechadas aqui estão chatas. Tá bem, bem chata. Uns cavalinhos cheios de saco. Beleza. Tem umas infantarias aqui. A gente vai começar a trazer eles pra cima. Vem andando aí. Vocês também. Arqueiros. Falando nisso, o bichão aqui pode entrar? Pode, não? Vem lá, Sigoura. Tinha outro, não. Tinha, tinha, tinha. Venham cá, Sigouros. A gente vai ver o que a gente vai fazer ainda com vocês. Tá. Os caras estão aí, né? Estão atirando a gente e tal. Passa por cima deles, literalmente. Quero ver todo mundo passando por cima aqui. E esse grupo aqui, vem. Aqui lá, tá. Dá um charge aí, eu sei. Eles são antigrandes, mas eles estão dando, né? Então eles não vão ter como resistir seu charge. Regaça. É aqui. Olha, os caras estão atirando. Não deixa, não deixa. Vai, vai, vai. Ah, fugiram. Não pode deixar lá. Tem que fazer isso aí mesmo. Pula de cabeça. ladenção, maravilhoso. Galera, não sei se vocês sentiram mesmo o que eu senti nessa batalha, mas o exército dos homens fera, quando você faz um negócio assim, me dá um ar de brutalidade mesmo. A gente estava meio que pissoteando os inimigos, cara. Foi um negócio legal. É uma das escritas. É uma das escritas. É uma das escritas que eu quero fazer. É uma das escritas. Paz, nós vamos. É um dos escritores que vi. Cara, eu não vou. Teve essas escrituras que eu quero fazer. Não dá mais para andar. Não dá mais para andar. Não dá mais para andar. Beleza, senta a mão daí. Esse turno provavelmente vai sair uma manada alulante. Muito provavelmente. Tanto que a gente matou, nem vi, mas... Tenho quase certeza. Esse negócio aqui é um buff da hora. E... O caceta, carniceiro. Vai lá, mais dano para todo mundo. Mais brutalidade para todo mundo. Tampamos. É... Calagem? Não sei, cara. Por um lado, eu gosto da mobilidade. Mas não sei se eu gosto do tamanho que você fica quando você fica com as montarias e tal. Hum, será que é uma boa ideia ou não? Também podia botar mais estado, né? Deixar o bicho ainda mais monstruoso, né? Mais parrudão, mais fodão. Se bem que o ataque dele já está bem alto. Tá, eu estou nível 22. Teria aí mais... 8 pontos. 4, 5, 6 ali. É, não daria para chegar no limite de uma árvore, por exemplo. Dimensão da aura, mais 10%. Isso aqui é interessante porque isso aqui é na exército. Hum... Bom, ele dá mais liderança também dentro da aura. Tem seu lado interessante. Relâmpago também. É, em relâmpago é bem interessante. Porque aí a gente vai poder... Se falhar aí as emboscadas, a gente pode ainda assim pegar um exército e ir para a horda talvez valha a pena, tá? Caso de movimento também bem interessante. Vamos lá. Com você, meu amigo. Você vai... Olha o zap aqui já. Então tá. Não, ele é um sistema do outro, ele pode escolher um lado do outro, é isso? Hum... Interessante. Tá, esse lento poblacional 2. Não é muito grande. Mas, nisso, uma coisa que eu acho preciso é aquele último nível. É muito bom. Mas vai baixar em 50% a manutenção de tudo. Mas pra isso preciso de um belo excedente aqui também. Beleza. Também preciso... Se aparecer aquelas luas... Nossa, vai demorar. Mas aquelas que dão o Replanetment talvez sejam ideais pra gente agora. Vai recuperar todas essas tropas que a gente perdeu. Os caras estão fugindo. Manada Lulante, já sabemos. Não. Se eu ataca aqui, eu posso começar a subir de novo e pegar a bokela. Ou eu posso começar a voltar justamente pra pegar eles. Vamos pegar o Lulante lá, mandar atacar esse exército. Provavelmente vai vir encher o nosso saco. Vamos vir pra cá. E acampar aqui. O barato tá louco aqui. Aliás, eu podia unir algumas tropas e treinar também. Hum, esses caras estão bem treinados. Nível 7 é foda. Foda matar eles, mas um deles eu acho que vai ter que ir pro saco. Um foi pro saco. Vai passar os dois turnos parados. Então, junta todo o resto. Mas a gente treina, né? A gente tá matando gente pra caramba mesmo. Caceta. Ainda mais... São mais turnos sem ter que pagar manutenção. Esse aqui era legal, mas ele tá... Destroçado. Não sei se vale a pena manter ele assim. Ele... Esse cara aqui também é só enfeite. Esse cara aqui também... Não sei se... Beleza, diminuiu bastante o exército. Manutenção caiu bastante também. Ficar próximo aqui, né? Por defesa, né? Por segurança. E aí a gente vai lá... Será que o Lulant vai dispensar quando a gente... Porque a gente perdeu muita... Muita tropa? Espero que não. Lutar unidades. Temos... Tá, mais dois arqueiros. São mais baratos aqui do grupo. E... Hum... Infantaria... Cara, infantaria... Eu acho que eu não vou pegar esses caras de escudo. Se for vazar de escudo, eu faço minotauro. Porque aí eu posso botar os outros lá na frente, né? No deployment. Esses gores aqui... São bem interessantes. Hum... Mas eu também tenho que vazar minotauros. Aproveitar, né? Que... Vou ficar parado aqui. Dois turnos. Já começo a treinar antes, né? Então vai ser... Dois turnos agora. Tá... Marqueiro que é mais barato. Depois eu termino de vazar aí com infantaria. Beleza! Então... Vai. Vai. Marqueiro que é mais barato. Olha os caras voltando aí. Olha os caras voltando aí. Os caras falhou. Aí recua. Aí os caras... Ah! Eu acho que nós dois estávamos invisíveis. Ele tava voltando pras terras. E aí ele pegou a gente. Quer dizer, a gente pegou ele. Só que... Pegou e não pegou. Entendeu? Aí deu bosta. Tá, tá caralho de dados pra cá. O malado no lanche se dispensou. Tá, realmente. O negócio brilhante. Eu refugio. Mas... Bom, a gente tá invisível, né? É mais fácil. Se eles vierem até nós. Seguinte, vamos... Vamos deixar as coisas acontecer naturalmente. Hum... Também tem esses caras, na verdade. Banho de Best Gores. Eles têm... Deployment... Não, eles não têm. Eles têm que vim junto do exército, né? Vim junto dos grandões. Eles têm números menores. Eles têm muita armadura. Então eles podem levar tiro. Eles são bem mais devagar, né? Por causa da armadura. O ataque deles é menor. O dano é maior. Então eles acertam menos. Mas quando acerta dói mais. E perfura. Perfurante, cara. O que que os humanos têm de perfurante? Eu acho que eu não preciso deles, não. Pra humanos eu não vou precisar, não. Se eu encontrar, sei lá, um cavaleiro com armadura pesada, alguma coisa. Depois eu posso mandar os minotauros. Eu não preciso mandar... Pontaria, né? Apesar deles serem muito legais. Eu acho que eu não tenho necessidade nenhuma de fazer aqueles caras. Aliás, eu acho que eu vou fazer mais um aqui, né? Que tem só três. Depois eu faço aí dois Gores. Ok. Tudo acampado. Aqui, né? Desululou bastante ali. Aí, ó. Passou aqui de boa, né? Como se nada tivesse acontecido. Mano, isso é muito estranho, né? Malgor... É, nós dois fomos revelados. O que é isso aqui? Deserva de poder ou corrupção? Um corrupção? Não que eu use muito, mas... E a gente tá bem desululante aqui. Mudança menos sete. Ressaca após manada. É. É, a gente fez uma manada e perdeu. Eu não devia ter deletado tudo aquilo, mas... Quer dizer, devia e não devia, né? Porque... O dinheiro é foda. Tá, então eu posso pegar mais dois. Eu posso andar agora, na primeira coisa. E depois eu também posso pegar mais dois, cara. Então eu vou vir até... Deixa eu ver aqui. Ficar bem perto aqui. Pra depois a gente ver se... Ataque. Uhum. Tá. Fica aí, mano. Você tá com três, né? Tá. Você tá com três também. Esse dente tá crescendo bastante a manada aí e tal. É. Três. Pô. Ainda tem que ir pro quarto. Eu não tô no quarto? Caramba. É quarto. Depois o quinto. E no quinto eu posso fazer o altar profano. Que vai diminuir bastante o crescimento, mas vai diminuir muito a manutenção. Parece que eu tô precisando com uma certa urgência, né? 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 Tá foda. Se recuperando dessas batalhas também. Tá foda. Tá foda. Vamos lá. Force. Vidoheim. Vazou. Quando um cai... Tá. Todas as unidades sofreram danos. Serão completamente recuperadas. É. Meio tarde pra isso, né, tio? Então... Propensão selvageria. Já que a gente vai lutar, talvez seja bom, viu? Coso de recrutamento. Menos 90. Ah, isso aqui é interessante. Hum. Pra fazer um segundo exército. E aí eu faria duas manadas ululantes. Talvez ele seja capaz de pilhar e tudo mais por conta própria. Não sei se seria ou não. Apesar de que um exército meio que tá dando conta aqui de boa. Hum. Hum. 3 turnos pra recrutar muita gente. E aí a gente poderia matar os... É. Eu acho que eu vou... Pegar isso aqui. Apesar... Ó. A gente não vai... Opa. O que é isso aqui? Tá. Fúria. Inimigo interno. Vamos matar os inimigos internos, né? Traidores e derivados. Agora a gente recruta muito mais barato. Eu vou começar a fazer um segundo exército. E eu acho que eu vou começar a espalhar, né? Eu vou... Vai um pra cima, outro pra baixo, né? O... O mago vai pra um lado. O outro cara aqui vai pro outro. Só que a gente vai... Fazer umas transferências de minotauros também aí. Porque ele não pode treinar minotauros nem nada. Sendo assim, você que não pode fazer muita coisa, você vai liderar o ataque. Nenhum equipamento... Peraí, peraí, peraí. O que tá acontecendo aqui? Apareceu. Eu acho que encontrei um outro exército. Foi isso? Atentivo do capítulo. Aconteceu de vitória. Não, é quests. code. Ah, apareceu de vitória. O que tá acontecendo? Atentivo do capítulo. Ah, eu acho que há um outro exército... Não, é quests. Não, é... Mas eu acho que a gente vai ter um outro exército. O que tá acontecendo aqui assim? Será que24? Isso é um desatório, alguém vai poder prestar para matá-la. Eu acho que... É uma única exército. Não, é um banana tem um desatório. O que tá acontecendo aqui? Aconteceu de vitória. Mas eu acho que os três inimigos. Eles cumprem direito. Eu acho que isso não tem mais... Desconfia do Império, né? Ok. Tá, então é o seguinte. Eu vou deixar esse cara atacar, porque quando ele atacar, ele vai pilhar. Quando ele pilhar, ele não vai poder se mover, então ele não vai poder acampar. Então esse cara aqui vai poder acampar depois do ataque. Então ele vai poder começar a treinar os Minotauros, enquanto esse aqui vai ficar parado. E lembrando que a gente treina por 90% a menos. Aí a nossa manutenção vai lá pros quinto dos Inferno, o que não vai ser muito legal. Mas, né, a gente poderia espalhar e começar a pilhar duas coisas, dois lados ao mesmo tempo. Se isso é uma boa ideia ou não, eu não faço a mais puta ideia. Mas eu espero que seja. Mas é um ataque que... Precisa nem ver, né? Porque... Perder quase nada. Aí. Uma grana, a gente vai precisar, né? Porque o inimigo foi morto ali. Olha lá, você não pode andar. Eu posso andar. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui pra você. Três unidades que eu quero mandar. Vou mandar justamente porque você não pode treinar, né? Talvez os Gors também seriam interessantes. Mas, tá. Vou mandar todos os Minotauros pra você. Dois, três. Um, dois, três. Vou deixar um aqui. Peraí, 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 peraí. Caceta. Tá. Deixar um que aí eu passo... É... É, vai dar pra fazer nos dois turnos aí o recrutamento desses seis Minotauros. E o resto, cara, você vai ter que usar Gors. Um Gors, né? E aquelas porcaria que você tem. Infelizmente, vai ser assim. Certo? Então, faça isso aí. Aí você acampa... Não, acampa não. Você vai acampar lá pra frente. Ah, você não tem movimento. Puta, que pariu! Que bug é esse? Filho da... Não acredito. Bagulho bugado, a porra. Vocês viram? Do nada, ele perdeu todo o movimento quando eu voltei pra outra pose. Não dá pra treinar. Filha da... Cadra que o caolho quer upar. Vai upar o meu. Renda tem corrente de saques. Manutenção menos 3%. Ah, interessante. Custo de recrutamento menor. Tá, abençoado pelo mal. Diminuiu aí o custo de negócio, né? De manutenção, porque tá foda. Renda de saques também era legal, né? Mas tudo bem. Ó, perdemos o turno inteiro por bug do jogo. Maravilha. Chanta... Ah, não, não era isso. O que é isso? Enfim, sóbrio. Ah, menos 50% de movimento. Perfeito, cara. É tudo nas horas, assim que a gente mais precisa fazer as coisas. Aí ele vai lá e caga tudo. Defeca tudo. Beleza. Vamos lá. Você vai vir até aqui, mais ou menos? Ou você pode ir pra cima pra acabar com os outros. É, eu acho que eu vou pra lá mesmo. Fiz tudo certinho e consegui entrar no acampamento. Ah, não, vou andar um pouquinho antes de entrar no acampamento. Depois acampo lá na frente, ou ali na frente. Aí quando eu volto pra posição, buga tudo. Da hora, vida. Deve ser porque eu encostei no outro exército. Aí o jogo falou pau no hindus, tela azul. E aí já era. Sendo assim, custo de recrutamento reduzido. Vamos aproveitar agora. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou deixar assim, ó. 4 turnos parados. Recrutando. Por que eu vou deixar 4 turnos parados? Porque o custo agora tá reduzido. Daqui 2 turnos, quando terminar, não vai estar. E eu não tô afim de pagar o olho da cara pra fazer esses bichinhos aí. Certo? Vamos ficar meio próximo, né? Porque você ainda não é independente. Você está buscando sua independência ainda. Seu movimento também não tá muito legal. Seu movimento também não tá muito legal. Aí. Recuperando as tropas. E 1, 2, 3. Beleza. Dá pra fazer aqui. Aí você faria uns Ungors. Também daria pra fazer. Não, não dá, né? 6 de coisa. Diminuir o custo de... É, seria bom, mas... Tá. Você vai fazer os arqueiros. Depois você faz uns Ungors de machadinho. Que, apesar de não serem Gors, são alguma coisa. Hum. Fazer uns 2 agora também. Não, o próximo turno ainda vai dar pra fazer. E ele, né? Só faz um por turno. Então tá. Você não tá pesquisando nada no momento. Eu tinha terminado. Esse aqui, né? Porque eu queria vir pra esse. Liderança. E depois, com o chicrutamento reduzido. Bom. Certo? Vai. Pô, isso tá meio longo, né? Galera, eu vou ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos. Que lhe dê bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. E olha, ele podia fazer Gors. Interessante a proposta que era a ideia. Beleza? Então, valeu e falou.